Boa tarde, Santa Cruz do Sul. Sou Gabriele Bonner, de primeira prenda. E é com grande honra que apresento aos senhores o meu amado Sepete Araju, da cidade de Santa Rosa, terceira região tradicionalista. Fundado em 9 de outubro de 1953, teve como primeiro patrão o senhor Epitácio Jacques de Queiroz e como atual, o senhor Sergivão de Carvalho. O grupo traz como tema, daqui para a eternidade, imagem, amor e ação. As danças tradicionais, shot de quatro passes, cana verde e tatu com volta no meio. Responsabilidade técnica de Júnior Karlinski e coreográfica de Leonardo Veiga, com os senhores, o CTG-CP de Araju. E com os senhores, o nosso elenco de danças adulto do CTG, CP de Araju, CP de Araju. O Samuel. Nesse bailado eu vou te enfeitizar O mundo de amor, sedução explodiu no ar Mirando teu olhar, vai buscar os meus Olhos nos olhos do amor Floresceu Eu O brilho da pedra semipreciosa Pelucinta e lindos camafeus Duas cores de lado a refeite de seu Deus Oh, 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 oh Muito mais doce de gentil Todo amor eternizado no bailado Sobre a vila da flecha de erros, coração dilacerado O brilho da pedra, reflete o mar do teu olhar Teu olhar, junto com a música e a dança Não convite para te encontrar Desde a Grécia Antiga, os caras deus falam por si Falam por si, os dias atuais me aproximaram de ti Imagem, emoção, sentimento pulsa forte dentro do peito Falam coração, imagem, paixão, pairando no ar Vai ser ver a flecha certeira de um Deus De um modelo, dois corações no eterno bailar A pedra vem o brilho e a felicidade Do amor que vai durar daqui para a eternidade Do amor que vai durar daqui para a eternidade Do amor que vai durar daqui para a eternidade Oh, 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 oh C. kay girls Muito boa tarde, Santa Cruz do Sul, somos o CTG Cepete Araju, a nossa querida Santa Rosa, terceira região clandestinalista, trouxemos como coreografia de entrada a música Imagem, Amor e Sedução, como retirada apresentaremos coreografia para a música Duas Vidas, Unidas Pela Dança, músicas de Jefferson Pacheco, com coreografia de Gilmar Rocha e Gabriel Paes, as danças tradicionais do Rio Grande do Sul a serem apresentadas, shot de quatro passe, a dança da cana verde, e o tatu com volta no meio, o grupo traz como tema, Daqui para a Eternidade, Imagem, Amor e Ação, baseado no significado dos camafeus, Eros, o Deus do amor, que une pessoas e desde a Grécia Antiga representam, além de um sinal, um pingente usado para embelezar suas roupas e, consequentemente, atrair olhares. Sob coordenação artística de Miranart e Valdecir de Sá, A responsabilidade coreografia de Leonardo Veiga, a partir de agora, na sala, O Centro de Tradições, Cauchas, Sepete, Araxu! Cada vez que a gaita abre, o vivente não aguenta, ainda mais se for na serra, uma vontade arrebenta. Dançam só que bem marcado, cantam, bebem, fazem festa, no quadro passe, se animam, pois alegria, o italiano se presta. Tereboca, boste, não venho! Sembamu! Simão! Simão! A CIDADE NO BRASIL 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 O PADU PADU A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três Um, dois, três Coração indomado Que encontrou no teu abraço A razão pra ser feliz Te conheceu num tablo E hoje somos eu, você e os piás Minha flor de lis E hoje somos eu, você e os piás Hoje somos uma vida inteira De amor e paz Se pede a razão, meu garoto